Eu morreria hoje mesmo Então eu vim aqui trazendo teus pedaços Olha, me sobrou de mim Aleluia Deus Eu sei que eu vou falar Outra vez Bicho errado E o que era lido Me ajuda Me ajuda Aleluia Jesus Me dê mais tua chance E não me deixe só Eu quero ser melhor do que a gente Eu quero ser melhor do que a gente Eu quero ser melhor do que a gente